Bom dia minha amiga, bom dia meu amigo, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está? Eu desejaria muito saber e desejo também que você esteja bem, mas olha, se não estiver sendo possível nesse momento, se não foi possível hoje ainda, ontem, calma, viu? Não fica mal por não estar bem, porque a vida é feita de ciclos e as coisas mudam e as coisas passam. Nós estamos por aqui em busca de um pensamento social e espírita. E o Herculano Pires tem nos proposto que recorramos inicialmente a Jesus. É isso que o seu livro O Reino, que estou estudando com vocês, procura fazer. identificar na mensagem e no exemplo do Cristo as indicações de como fazer prevalecer aqui na Terra uma vida que seja mais igual, fraterna, dando a todos e todas o direito de serem o que desejarem ser. Nesse exercício, o nosso autor vai fazer hoje uma afirmação muito curiosa e um tanto polêmica como ele sempre foi. O exemplo do reino que Jesus procura implantar é um mau exemplo, diz Herculano Pires. Jesus, como exemplo negativo, é bastante polêmico, né gente? E para entender, veremos alguns trechos do capítulo em análise em que somos apresentados àquela comunidade messiânica formada em torno de Jesus, porque ele não caminhou nem pregou sozinho. Ao contrário, foi buscar amigas e amigos que com ele fundaram um pequeno movimento social. E ele os recrutava, dizendo assim, para me seguir, vende o que tens e dá-o aos pobres, e vem depois e segue-me. Não pode servir a Deus e às riquezas, porque terás de aborrecer a este ou à aqueles. Ninguém pode servir a dois senhores. Não andeis cuidadosos da vossa vida, perguntando o que comereis, ou do vosso corpo, perguntando o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que a veste? Não sois mais do que as aves do céu, e do que os liros do campo que vosso pai alimenta e veste? Não sois mais do que o feno, que nasce para ser lançado ao forno, e a que nada falta? Por que vós inquietais? Como vemos aqui, minha amiga, meu amigo, o convite do reino já é em si uma pequena revolução, e, aliás, muito atual. Ele rompe com um modo de operar em que as preocupações com o dia de amanhã, espiritualmente falando, são quase sempre a regra da nossa vida. Romper com a ideia do dia de amanhã, declarar que a vida boa é a de hoje, significa se concentrar no único bem que está sob o nosso controle, o uso do tempo para fazer acontecer. Aquilo que ainda acontecerá nos escapa completamente. Como cantou o grande Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Viver a presença da gente no mundo, lutando pelo melhor, mas sem colocar nosso propósito no que ainda não existe, permanece sendo um grande convite do Cristo a todos e todas nós. Nosso autor prossegue lembrando, havia uma comunidade messiânica que vivia segundo as regras tidas como malucas do tal do reino. Era pequena, constituída apenas de 50 pessoas, tendo um grupo central de 12, que eram os ajudantes diretos do mestre. Como viviam? Os ricos teriam dado seu dinheiro aos pobres? Mas nesse caso, os pobres não se tornaram ricos? E as propriedades? Teriam ficado para o mestre? Não. Ele recusava possuir qualquer coisa. Tinha horror à propriedade privada, à posse de uma palha, de uma pena, de uma simples semente. Jesus, gente, era tido em sua época como alguém de regras malucas, de um reino invisível, impossível. E nós outros sabemos que é assim que classificam, como malucas, as pessoas que se contrapõem ao comum da sociedade. Historicamente, todos que fizeram isso, que questionaram o sistema vigente, foram tidos como loucos mesmo. E essas regras, na verdade, são mais uma oposição ao sistema injusto que se implantava numa sociedade naquela época colonizada por Roma. Quem andava com Jesus não tinha posses, se fazia frugal, vivia a vida só como necessário, recusando-se aos bens do mundo, que tirariam o necessário do outro. A vida de Jesus em comunidade é um protesto e também é uma proposta. Herculano vai encerrar a sua análise dizendo assim, Então era possível permitir que aquele mestre sonâmbulo roubasse aos homens o gosto do poder, a volúpido dinheiro, o prazer dos sentidos, esse divino dom que Jeová concedia aos judeus e os deuses concediam a Goim? Não. O exemplo do reino era um mau exemplo. Jesus era um mau exemplo em sua época, entende, minha amiga e meu irmão? Ele contrapunha a sua doutrina às ideias vigentes de desigualdade. O reino só é o reino se for bom para todos. Não há espaço nele para ambição desmedida, hipocrisia religiosa ou para a posse daquilo que causa prejuízo a outrem. Implantá-lo no mundo depende de uma ação socialmente fraterna. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.